E aí, família Tricolor, estamos de volta, aqui é o nosso cenário apinhado de coisas do São Paulo. Amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, sempre bem-vindos, peço licença aí pra entrar no seu sábado aí, pra contar pra você como é que foi, como a gente tinha combinado, né, como é que foi o primeiro treino do... Você vai ver, ó, eu já vou avisar, eu vou chamar esse cara de Carilho umas 20 vezes, porque eu tava vendo umas notícias do Carilho lá do Santos, que tá com problema de documentação, e aí eu falei, meu, já vai certeza que eu vou chamar de Carilho umas 20 vezes, mas Carpini, primeiro treino do Carpini, e eu queria contar pra vocês, o São Paulo fez um jogo treino contra o São Bernardo, que disputa o Campeonato Paulista, então, eu vou falar como é que foi esse jogo, mas o jogo é o de menos, o que eu queria passar pra vocês é quem o Carpini escalou, então, alguns jogadores não foram a campo, mas eu quero passar pra vocês quem o Carpini escalou, vamos ver se esse vai ser o time da estreia do Campeonato Paulista, sábado que vem, dia 20, 8 da noite, no Morumbis. Isso eu vou tentar não esquecer. Patrocinados pela Jaguar, que me deixa com cara de sério, mas não menos maluco, e um X-Bet, você clica no primeiro comentário fixado, faz lá seu cadastro, se divirta com apostas esportivas, não é pra ficar rico nem pobre, é pra se divertir. Tá no primeiro comentário fixado, bônus de R$ 1.560,00 dobrando, então não perca. Ontem, falamos sobre a definição da Supercopa, e aí, aliás, a Outsider, a agência, você disse que tá acabando rápido, já tem um pacote que esgotou, e agora eles fizeram um pacote de bate e volta aéreo, se você quer, vai, assiste o jogo e volta, pra não ter que se hospedar e tal. Então, tá lá, vou deixar no primeiro link da descrição o WhatsApp da Outsider, agência especializada em turismo esportivo, pra você garantir o seu pacote se você quiser ir. Eu conversei com algumas pessoas, eu senti, pra ser sincero com vocês, um certo, não é de desânimo, talvez um pouco de desânimo, por isso que eu coloquei até no título do vídeo, mas não sei se é falta de confiança de parte da torcida, eu acho, sinceramente, eu acho que todo mundo quer ir, todo mundo acredita, todo mundo vai torcer desesperadamente, todo mundo vai ficar feliz da vida se for campeão, mas eu senti que parte da torcida tá ainda com o pé atrás, eu imagino que seja, e aí você pode responder pra mim, que é por causa daquela trauletada que o São Paulo levou, que era uma humilhação histórica que o São Paulo levou, que pra mim, aquele jogo foi arrancada do Palmeiras pro título do Campeonato Brasileiro, e teve o jogo dos pipoqueiros do Botafogo, lá daqueles jogadores que humilharam a torcida do Botafogo, tanto quanto os nossos jogadores nos humilharam naquela goleada. Pra mim, aquela goleada que o São Paulo levou no Allianz Parque, o Palmeiras começou a conquistar o título dali, e depois ganhou do Botafogo, aí depois foi campeão, porque ninguém quis ser campeão, o Palmeiras quis, foi lá morder o título. Eu acho que é por causa disso, que a torcida tá meio desanimada, não é desanimada, Barolo, é o pé atrás, não tá muito confiante no título. Eu acho o seguinte, primeiro jogo, começo de temporada, o Campeonato Paulista vai estar no começo, é começo de ano pros dois times, então o Palmeiras teve mudança de jogador, o São Paulo teve mudança de jogador e de treinador, eu sinceramente acho o seguinte, se fosse no final do ano passado, um jogo em dezembro, eu apostaria no Palmeiras como favorito, apostaria no Palmeiras não, diria que o Palmeiras é favorito. Como agora pra mim é começo de ano, mudanças, o Palmeiras ainda tem um ligeiro favoritismo, porque o Abel Ferreira tá lá mais de três anos, conhece o elenco como a palma da mão mesmo com a chegada de novos jogadores. O São Paulo tá mais forte esse ano do que tava no ano passado como levou aquela trauletada, tem um técnico novo querendo mostrar trabalho, então na verdade eu acho que o jogo vai ser mais equilibrado. O Palmeiras tem um ligeiro favoritismo na minha opinião porque o Abel Ferreira tá lá há muito mais tempo, o time é mais entrosado, já disputa títulos com frequência, mas aí deixa a sua opinião. Primeiro, você tá desanimado com a Supercopa? Você tá acreditando na Supercopa? Eu gosto de fazer essas enquetes porque eu tenho uma ideia, é claro que aqui a gente não vai definir o que a torcida do São Paulo pensa ou diz, mas dá pra ter uma ideia bacana. Nas redes sociais, nas minhas e nas que eu acompanho, eu senti um certo, hum, ah, Palmeiras, ah, o pessoal quer ir, né, o pessoal do Outsider lá falou que a procura tá grande pelos pacotes, não perca tempo, senão você perde a viagem, e é todo o comodismo do ingresso e tudo, mas eu tô sentindo todo mundo meio com o pé atrás. Diga-me se você está com o pé atrás. Eu tô confiante, eu não tô com o pé atrás não, eu tô confiante. Eu acho que vai ser um jogão, um ilegal, no Mineirão, um evento bacana. Vocês estão vendo lá na Espanha, aqui no Barcelona, tem o Madrid jogando lá na Arábia Saudita, eu acho legal pra caramba. Então a gente vai ter no Mineirão, um clássico, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, eu tô bastante animado. Amanhã tem jogo da Copinha, porque o São Paulo passou no sufoco pelo Ceará, empatou no 1x1 no tempo normal, depois venceu nos pênaltis, o jogador do Ceará mandou a bola fora do estádio no último pênalti. Aliás, estou com a camisa número 2 do São Paulo na Copinha, que eu fui lá na São Paulo Mania hoje. Aliás, encontrei o Jova lá, daqui a pouco eu falo pra vocês. Peguei a camisa do uniforme número 2 do São Paulo na Copinha. Bonito, achei bonito a camisa. Pra quem não gosta de patrocínio, pet, um monte de coisa, essa camisa tá limpinha. Eu coloquei o número 9, que eu sou artilheiro matador, mas eu achei bonita a camisa, o caimento, o tecido é gostoso, se você quiser ter lá na São Paulo Mania. Vai chegar mais a número 1, vai chegar mais a número 2 e sábado eu tô lá com o lançamento da camisa 9, camisa 1 e 2 por enquanto tá confirmado no sábado. Passo lá depois do almoço, depois vou pro estádio. E aí o São Paulo passou nos pênaltis e aí vai pegar amanhã, 9 da noite, a ferroviária, de novo a ferroviária, que venceu o time reserva do São Paulo no jogo que fechou o grupo 7. Lembrando que a ferroviária ficou em primeiro, no grupo 7 o São Paulo ficou em segundo. Então amanhã, 9 da noite, com transmissão da Sport TV, São Paulo, ferroviária e São Paulo lá em Araraquara definem quem vai pras oitavas de final. Então é um monte de fase, agora quem passar vai pras oitavas de final, tá bom? Queria dar essa informação pra você. Não farei o esquema de jogo, porque vai acabar tarde pra caramba, eu e você temos que trabalhar na segunda-feira, no vídeo de segunda-feira, na hora do almoço, a gente fala normalmente de quando foi o jogo. Aliás, amanhã eu vou postar um vídeo aqui no Barolo Jogos, um Barolo Vídeo no Barolo Jogos, a minha visita, vou contando uma história, como é que foi a minha visita lá no Sanciro, com o Guia São Paulino, que eu vou explicar pra vocês, o Ricardo. E eu vou postar nos dois vídeos pra contar como é que foi um pouco a viagem, os momentos que eu vivi. Já tem o vídeo que vai entrar na janelinha, que eu vou colocar o vídeo que eu assisti o jogo da Juventus, se você não assistiu ainda. E amanhã, duas da tarde, eu vou postar esse vídeo no Sanciro, nos dois canais. Você é meu convidado pra assistir. Você vai estar aí de bobeira mesmo, não tem jogo de São Paulo, só vai ter à noite. Então você fica lá, no seu time também. Você assiste, que é legal pra caramba, os bastidores, ele tem umas histórias bacanas. Tá bom? Primeiro treino do São Paulo, primeiro treino do Carpini, ele chega com o auxiliar técnico Stefano Dijan e o preparador físico Caio Gil. Ele tem uma semana de trabalho até a estreia contra o Santo André no Morumbis. Aí, ele se apresentou ali pros jogadores e foi pro primeiro jogo treino. O São Paulo venceu pro 3x1. O jogo treino foi na manhã desse sábado. Antes de comandar esse jogo treino, ele participou, o Carpini participou de uma reunião com o Lucas Silvestre e o Pedro Sotero, que estavam comandando, treinando o time desde que o Dorival foi pra seleção. Eles fizeram uma reunião pro Lucas Silvestre passar as informações. O Lucas Silvestre deixa o São Paulo, postou nas redes sociais lá a despedida dele e o Pedro Sotero volta ao seu auxiliar técnico, tá? E como eles estavam treinando o time até sexta-feira, eles fizeram uma reunião. Enquanto isso, enquanto o Carpini fazia reunião com o Silvestre e com o Sotero, o preparador físico, esse Caio Gili, se reuniu com os profissionais da comissão fixa do São Paulo, também pra pegar as informações. Quer saber quem fez os gols do 3x1? Rato, Juan e Galopo. Eu, sinceramente, estou muito otimista com a volta do Galopo. Eu acho que é a mesma coisa que o São Paulo tivesse contratado um reforço. Porque o menino vai chegar em forma, vai chegar recuperado, vai chegar voando. Tô muito empolgado. Além dos três gols, o Calério e o Patrick ainda fizeram gols que foram anulados e quem descontou pro Santo André foi o Matheus Regis, tá? O São Bernardo, desculpa, o São Bernardo está no grupo D do Campeonato Paulista. Então foi um duelo ali, claro, que é jogo treino. Mas aí o que interessa, ó, a escalação foi baseada no que os caras vinham fazendo na pré-temporada. Eu acho que não foi o Carpini que chegou e, né, eu quero esse time. Não, ele deve ter visto, conversado com os caras, né, e escalou esse time. Primeiro tempo, o time titular, Rafael, Igor Vinícius, Diego Costa, Ferraresi e Wellington, meio de campo. Luiz Gustavo, depois entrou o Alisson, e Pablo Maia. Na frente, Wellington Rato, Lucas, Galopo e Juan. Na segunda metade do jogo treino, olha a escalação, Jandrei, Luan, Alan Franco, Belém e Patrick. Alisson, depois Rodriguinho e Bobadilha. Rames Rodrigues, Nicão entrou no lugar do Rames Rodrigues. Luciano e Ferreira, depois o Ferreirinha. Depois o Eric entrou no lugar do Ferreirinha. E o Caleri na frente. O Arboledo, o Rafinho, o Mejel, o Araújo e o Moreira não participaram do treino, desse jogo treino, fizeram, ficaram fazendo atividades ali. E o Nestor também se recupera da lesão no joelho. Então, eu não sei se tem a ver, se é time titular, se não tem. O primeiro time que jogou, eu vejo pelo Rafael, né? Rafael, Grosvinis, Diego Costa, Ferraresi e Wellington. Luiz Gustavo, depois Alisson, Pablo Maia. Rato, Lucas, Galopo e Juan. E o segundo time tem mais reservas. Jandrei, Luan, Alan Franco. O Belém tá treinando. Bom, ele tem contrato, né? Tem contrato até o final desse mês. Patrick, Alisson, depois Rodriguinho. Rodriguinho, que a gente fazia tempo que não via, né? O Bobadilha, o Rames Rodrigues nesse time, que entrou no segundo tempo. E o Nicão entrando no lugar dele, o saudoso Nicão. Vamos ver o que o Carpini vai fazer com o Nicão. Se vai envolver com moeda de troca ou não. E Luciano e o Ferreirinha, depois entrou o Eric e o Caleri como titular. Eu não sei, eu tô curioso pra saber como é que o Carpini vai montar esse time aí. Eu já vi, muita gente me manda lá no Instagram, no Barolo Vides. Barolo, o que você acha desse time? Manda lá. Eu falo, meu, eu não tenho condição de analisar, eu não manjo nada de tática e técnica. Eu não sou torcedor. Claro que você sabe ali, eu gostaria de ver o Galopo jogar. Eu queria ver o Rames Rodrigues jogar. Pra mim, jogadores mais talentosos. Eu gosto do futebol de jogador talentoso. Então, pra mim, jogaria o Rames, jogaria o Ferreirinha, jogaria o Eric. Eu gosto de jogador ofensivo. Gosto de jogador que vai pra cima, que tem qualidade. O Rames Rodrigues, eu gosto de jogador assim. Mas eu sei que se for escalar o time que eu quero, o São Paulo vai tomar 18 gols. Porque não tem o sistema... Tem que ter os caras de marcação ali, tem que ter um Pablo Maia. Também eu gosto do Pablo Maia, mas tem que ter um Luiz Gustavo, tem que ter um Alisson ali pra pensar mais o jogo. Só que o que eu penso é o seguinte, que eu tô respondendo pros amigos lá no Instagram, é o seguinte. Independente de qualquer coisa, o Carpini agora vai ter opção. Você vê, os dois times aqui tem opção. Olha o ataque do time reserva. Rames, Nicão, Luciano, Ferreirinha, Eric Caleri. O time que entrou, teoricamente, que entrou no segundo tempo, que não é o titular. Então você tem muitas opções, dá pra fazer muita coisa. E como esse é o principal, o primeiro grande trabalho num clube gigante, o maior desafio do Carpini, que foi muito bem no Juventude, fazendo um trabalho excelente, e no Água Santa também, e com essa variedade de jogadores, não sei não, gente. Eu acho que tem tudo pra gente se dar bem aí. Por isso que eu tô otimista, que eu tô confiante na Supercopa. Deixa seu like, por favor, se você gostou do vídeo. Amanhã tem o vídeo lá no San Siro, tá bom? E na segunda-feira a gente volta meio-dia. Amanhã eu posto às duas e meio-dia a gente volta com mais informações, porque é a semana do início do Campeonato Paulista. Aliás, na quarta-feira eu vou lá no YouTube, que vai ter o lançamento do Campeonato Paulista, vai ter transmissão da Cazé TV, vai ter o pessoal da Cazé TV. Eu vou lá no lançamento na quarta-feira, depois eu conto pra vocês. Eu sou um dos embaixadores do São Paulo, da Cazé TV, do YouTube, do Paulistão. Eu, Teclas, um monte de São Paulino, de outros times também. Então eu vou no lançamento. Essa semana vai ser legal, porque finalmente o ano do Tricolor começa. Tem a copinha, mas a gente tá curioso pra ver o time do Carpini, como é que ele vai jogar. Eu acho que você também tá, né? Então, ó, fica com Deus. Um ótimo sábado pra você, um ótimo domingão aí com a família. Se você estiver sozinho também não tem problema nenhum, aproveite. E a gente se encontra amanhã no vídeo especial do San Siro e na segunda-feira falando do Tricolor. Fiquei com Deus, forte abraço. Aqui no Évai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau. 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 Tchau.